Tenho uma dúvida. Se Ymir era o primeiro gigante, de onde surgiu? No início, havia Gidun Gagape, o grande vazio. Ainda não existia um reino, somente forças primordiais. Havia o fogo e havia o gelo. No vazio, eles se encontraram produzindo... Água? Mais do que água, a força vital mística de algo totalmente novo. Dessa água, Ymir ganhou forma e se tornou um ser de pura criação e caos. Mãe e pai de tudo o que veio depois. Até o Zayzir? Sim, todo Deus, homem e animal se originou de Ymir. Embora o Zayzir tenham se achado tão superiores, aponta o desejido domínio sobre todo o resto da criação. Foi Odin que se voltou contra o seu criador. E derramou o sangue de Ymir em sua lança. Um mal necessário, segundo ele, para trazer ordem aos reinos. Da carne rasgada de Ymir, Odin criou o reino de Midgard para os céus. Ele se chamou de pai de todos, como se fosse o criador. E não fim destruir o próprio. Baixo, ansioso, tirano. Mimir? Hã? Ah, desculpa, Mimir. Acho melhor a gente parar por aqui.